Música 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 Seu Dom Juan, eu não acredito que no momento de lazer com a minha família você chegue aqui para atrapalhar. Eu quero receber em prata, me paga que não vende mais a cá. Ah, se eu quero receber eu tenho uma proposta para você. Liga! Me ganhe uma partida na mesa dominó. Se você me ganhar eu lhe pago tudo que eu estou me devendo. Se você não ganhar. Ah, e se você não ganhar vocês me dão tudo que vocês tem aí. Música 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 Mas tá bruta na casa minha espelha. Na casa minha espelha. Eu ontem tive tanta sorte, a malvada da morte.